E o prefeito de Campos, Rafael Diniz, recebeu ontem uma comitiva representando o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Na pauta, foram destacados avanços no atendimento na área da saúde da cidade na rede contratualizada. Foi anunciado também que dentro das próximas semanas, a rede de saúde pública do município deverá contar com o reforço do programa Mais Médicos em Outras Unidades de Saúde. Veja. A comitiva foi composta pelo secretário de Gestão Geral do Trabalho e da Educação na Saúde, ligado ao Ministério da Saúde, Rogério Luiz Abdala, que informou que até o mês de janeiro, a cidade de Campos receberá mais sete médicos, que farão parte do programa Mais Médicos, com o objetivo de suprir a demanda da atenção básica e assim otimizar o atendimento nos hospitais. O quesito mais médicos, dois médicos já estão vindo em janeiro para a atenção básica e em seguida vai vir mais cinco médicos. E acredito que o prefeito vai conseguir isso, sim. É competente para isso. Campos hoje possui oito médicos do programa. Todos são cubanos que trabalham no regime de 40 horas semanais em oito unidades básicas de saúde da família. Para o prefeito Rafael Diniz, a presença do secretário foi de extrema importância para os próximos passos a serem dados na saúde do município, como, por exemplo, programas que nunca foram trabalhados. Estaremos recebendo mais médicos, estaremos discutindo a atenção básica, a melhoria da nossa atenção básica, seja com relação à estrutura, seja com relação a pessoal, medicamento, insumo na atenção básica, entendendo que o doutor Rogério Abdalho, Ministério da Saúde, entende muito bem isso, como a gente entende, melhorando o serviço na atenção básica, a gente desafoga os nossos hospitais, buscando mais recurso federal para os nossos hospitais contratualizados, ou seja, a gestão da saúde como um todo, revendo todos os pontos e tentar ofertar mais serviços. Rafael disse ainda sobre as dívidas deixadas pelo governo passado com os hospitais contratualizados, que com esta nova parceria elas poderão ser sanadas. Infelizmente foi uma dívida muito alta deixada pela gestão passada, mas a gente está aqui hoje para tratar do presente e do futuro da nossa cidade, então foi importante o doutor Rogério Abdalho e toda a equipe do Ministério da Saúde verem de perto a importância, o tamanho da estrutura desses hospitais, porque vendo de perto, a gente estava lá hoje vendo a realidade, a gente sabe que a estrutura de campus é muito bem montada, está muito bem montada por todos nós aqui, o que precisa é de custeio, que é o mais difícil, é dinheiro para manter isso tudo e é isso que a gente vai buscar junto ao governo federal.